Ele faz continuar seu primeiro discurso proclamando que Deus dirige os negócios do ser humano e realiza milagres que não podem ser contados. Ele diz a Jó para não desprezar a disciplina de Deus. Com isso, ele faz dar a entender que as dificuldades de Jó ocorrem por sua própria culpa. Ele também afirma que Deus é capaz de resgatar e abençoar aqueles que, diante do sofrimento, se voltam para o Senhor. No verso 9 do capítulo de hoje, ele faz a firma uma verdade fundamental, que é a seguinte. Deus faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. O que o amigo de Jó está querendo dizer é que Deus é todo poderoso, capaz de ações inimagináveis. Uma das características do Deus da Bíblia é o seu poder ilimitado, que pode usá-lo em favor de seus filhos e filhas. Por isso, eu quero lhe perguntar, está você precisando de um milagre, de uma intervenção sobrenatural? Então, fale com Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Que o nosso querido Pai Celestial esteja com você, com o seu trabalho, com as suas decisões. Um grande abraço. A CIDINTOS A CIDINTOS Legenda Adriana Zanotto